Galera, tô aqui na casa aqui do meu companheiro Mas Baldez, aonde o arfitrião aqui, amigo meu aqui, fez aqui uma chegada aí pra nós tá fazendo uma abertura do canal aí, e dando os agradecimentos aí, vocês aí, com uma satisfação muito grande, com as modas aí de cavaquinha aí. E aí, Maza, beleza? Beleza, velho. Toca um pinicado aí pra galera aí, Maza. Aí não toca não, faz um cavaquinho conversar, né, Maza? É, Maza, você ainda toca de folia ainda, né, velho? A gente tenta, né? Você é um artista nato, rapaz. Mas toca um, só um começo de um raise pra galera ver, um raise bem assim, enconchegado aí. Maza, 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 Maza. É, parceiro. Inscreve, iscríbete-se no canal. Maza, Maza, Maza. Maza, 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 Maza. Maza, Maza, Maza. Maza, Maza, Maza. Amém.